Dito isso, deixando a Argentina de lado, se eu olhar o resto dos países, a inflação no Brasil, historicamente, era mais alta do que a maioria dos países latino-americanos. Hoje, a disparada mais baixa. Mas não é só da América Latina. Se você for comparar com os países desenvolvidos, com os Estados Unidos, Alemanha, Zona do Euro, eu tenho ouvido Brasil com inflação mais baixa do que eles. Pois é, é o que a gente está dizendo. E antes que alguém ache que eu escolhi aqueles países a dedo, eu fiz o seguinte, aqui eu estou pegando os últimos 20 anos e comparando a inflação no Brasil com a inflação no grupo dos países desenvolvidos. No G7, mais especificamente. E o que a gente vai ver aqui, pela primeira vez, tem menos inflação aqui do que tem lá. Isso aqui, gente, é extremamente... E, de novo, eu não estou escolhendo a dedo dos países, não. Aqui é o pneu tudo que tem país. O Brasil está aqui. Tem país com inflação mais baixa que o Brasil? Tem, mas são pouquíssimos. E, de novo, eu não estou escolhendo a dedo dos países.